Aí ainda entramos o janeiro de 2019, tocando, tocando com ele. Aí quando foi no Forre Cor, chegou a parte de Júnior de Viana, que Júnior de Viana me chamou. Júnior de Viana lhe chamou no Forre Cor? E eu não pensei duas vezes não. Isso já em janeiro de 2019. Não, entrou em 2019, eu com o Henrique, que foi assim, o ano todinho, eu passei um ano de sete meses. Quando foi no Forre Cor, julho de 2019, uns cinco dias antes, que Júnior é meio doido. É, Júnior é meio doido. Eu tava no salão pessoa, quando de repente uma ligação, eu olhei, xin, quem é esse número aqui? 8-5, Fortaleza. Aí eu disse, alô, eu disse, isso aqui é Júnior de Viana, mas tudo bom? Eu disse, tudo bom, onde é que tu tá? Eu disse, tô no Icó, porque tem um carro já, vai passar um carro aí já já, pode pegar. Eu disse, ó, xin, desse jeito que eu tô dizendo, eu disse, ó, xin, passar como assim? Não, tá passando um carro aí pra lhe pegar, já já, eu chego já aí. Eu disse, mas me explica o que é, homem? Aí eu disse, não, é no caminho, nós vamos lhe explicando. Aí eu já mandei mensagem pra Bruno C.D. Gosto muito de Bruno C.D., é um cara muito direito comigo, sabe? Às vezes tem as avenças, como eu falei. Quem é Bruno C.D.? Bruno C.D. hoje é o meu sócio lá. Lá no Icó. Eu disse, Bruno, vem pra cá agora, porque Júnior de Viana ligou pra mim, e ele quer conversar uma coisa comigo, e eu creio que seja bom. Nem falei pra Henrique, sabe? Que Henrique era o dono da banda. Eu nem falei pra ele, falei pra Bruno. Você ficou muito triste com ele, né? Tô doido, aí foi a oportunidade, eu tava esperando um dia pra mim sair, que eu queria sair, só que eu não tinha mais pra onde correr. Eu digo, eu vou sair de Henrique e vou morrer aqui mesmo, tá bom demais. Não consegui mais, eu já fiz a cagada que eu fiz lá no Bola Bola, Henrique aqui não tem como ir pra frente com ele. Então, se acabar aqui, já era. Aí eu sei que eu fui pra... Quando eu chego, quando o carro chega, que chega Batson. Batson, meio mundo de homem, viu? Chega Batson. Aí quando eu entro... Gente boa ali, viu? É, gente boa. Quando eu entro dentro do carro, aí tava o Vaquerim, não tem Rian, Lucas? Rian, sei. Tava o Vaquerim e um amigo dele. Aí eu sei, isso antes do Forricol, foi em quê? Em junho pra entrar julho. Aí presta atenção, aí... Entramos dentro do carro e fomos pra fazenda de Júnior de Viana. Chegamos lá, conversou com a gente e tal e tal, fomos pra o escritório. Ele disse, é o seguinte, eu quero formar uma banda com você. Você topa, topa. Não esperar realizar, não. Topa. Eu digo, eu vou... Júnior, eu quero fazer aqui... Eu quero fazer aqui o que eu não fiz lá no Bola Bola. Eu... A segunda oportunidade aqui que eu tô tendo, eu não vou mais deixar voar. Eu vou abraçar aqui. Ele falou, beleza, de cara botou nós na TV diário. Aí eu cheguei ainda, toquei o Forricol e falei com o Henrique. Abracei o Henrique. Disse, ó Henrique, me desculpe, mas a partir de hoje eu ganhei uma oportunidade boa. Não lhe disse antes, mas tô deixando pra lhe dizer aqui em público, pra você saber quem sou eu. Não tô menosprezando você, mas infelizmente eu quero buscar meu sonho de novo, que eu não consegui aqui. E fui. Fui pra junto. Pronto, quando chegou lá ele botou nós na TV diária, equipou o ônibus e me deu estrutura. Ele me deu estrutura. E infelizmente só demorei três meses lá. Ele acabou a banda. Caramba, foi três meses? Três meses. Em parceria com o Júnior de Viana. Em parceria com o Júnior de Viana. Ele mandando no Edson Vieira. Que ele era o empresário do Edson Vieira. Eu era só o cantor. Aí só durou os três meses? Durou três meses e até hoje eu não entendo o porquê. Eu acho que o Júnior quis se dedicar à carreira dele, né? Cem por cento. Muita gente chegou pra mim, porque o povo fala demais. Se você for na cabeça do povo. Muita gente chegou assim, dizia assim. Não, Edson, ele botou tu pra fora porque tu era melhor que ele. A galera, tá entendendo, Chico? Não, Edson, ele botou tu pra fora porque tu ia tomar a vaga dele. Eu disse, mas homem, você conversando besteira demais. Como é que o homem tá pensando um negócio desse? Se o homem botou eu na TV diário, se o homem equipou o ônibus com minha foto. O homem, sabe? Eu, de cara, eu fui logo falando assim pra galera. O que eu achei estranho, e o que eu até... Até hoje eu tenho uns áudios dele gravados. A gente conversou no Instagram. E... Tá gravado esses áudios. O que eu achei estranho de junho, cara. O que eu só achei ruim, foi você não ter vindo falar pessoalmente comigo pra me despedir. Você mandou terceiros vim. Porque quando foi pra vir, você ligou pra mim. E... Pra me despedir, não foi você. Aí ele disse, Edson, macho, é porque, cara. As coisas tá difícil. A gente tá tendo muita dificuldade com a banda da gente. Aí já duas bandas. Aí eu vim até conversando com o menino hoje. Eu disse, sim, mas se tu tava tendo dificuldade com as bandas, com a banda, tu tivesse chegado pra mim, a gente tivesse conversado. Sabe, Chico, ele me deu uma assistência boa, Junho. Lá você era sócio do projeto? Não. Lá você era contratado? Não, era contratado. Eu ganhava X por mês, bacana. Ele me deu a doblou dele pra me fazer o que eu quisesse. De cara ele queria me dar logo um carro. Aí eu disse, não, Junho, não quero não. Porque eu não sei onde é que vai aquilo. Não, nós vamos assinar contrato, macho. Se preocupa, não, é que nós vamos assinar contrato. Se eu não tiver condição de pagar esse carro. Ele se preocupa, não, fique na minha doblou. Até o dia que vai dar certo eu vou tirar um carro pra você. Muito bacana. Dava as passagens, a gasolina pra doblou. A gente tinha hospedais lá de merenda, de almoço e janta. Eu ficava lá no... No hotel? Lá no estúdio dele. Certo, certo, lá na sede. Na sede. Bacana. Chico, e pra tu ver, dia 30 de novembro de 2019. Foi a última festa. Todo mundo alegre, ninguém sabia que ia sair. E Jardel dizia assim, Eita menino, que hoje tem surpresa. Ele já sabia, mas não passou pra nós. Ele dizia, hoje tem surpresa. Mas pensei que era outra coisa. O xerife. Canal TV Chico Cobra D'Água. O Nordeste se encontra aqui. Se inscreva no canal TV Chico Cobra D'Água e seja feliz.